Mais uma criança assassina Vamos lá Hoje é de quem? De Oshon Phillips É Então vamos lá Começou? Fala verdadeiros, tudo ok? Quem nos fala é Rick E seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal Verdadeiramente Essa é a série Crianças Assassinas É uma série que eu trago algumas sextas-feiras Vou falar de uma criança específica Uma criança que cometeu um assassinato Então eu vou abordar sobre Uma criança específica Algumas sextas-feiras, como eu falei Dentro do quadro, Sexta de Mistérios Então De antemão eu já gosto de ressaltar Que se você tem algum gatilho referente A esse tipo de assunto, a esse tipo de abordagem Eu peço que não assista Esse vídeo Tá ok? Eu vou falar sobre assassinatos Sobre crianças Que assassinam outras crianças Vou falar sobre Mortes por armas brancas Facadas Taco de beisebol Então se você tem algum gatilho Normalmente eu aviso Não assiste esse vídeo Tá ok? Vamos pro vídeo? Então Vamos lá Joshan Earp Patrick Phillips A partir de agora Vamos chamar ele de Joshan Ok? Joshan Nasceu em 17 de março de 1984 Na Pensilvânia, Estados Unidos O pai de Joshan Steve É um viciado em drogas e alcoólatra Era violento com Joshan E Melissa A mãe de Joshan Que relataram viver com medo dele Durante todo esse tempo O pai impôs regras ao filho O pai impôs regras ao filho Disse que enquanto ele estivesse fora trabalhando Não queria que nenhum amiguinho de Joshan Estivesse dentro da casa dele Enquanto ele estava ausente Principalmente amigos Meninas Meninas Garotinhas O pai não queria A mãe de Joshan Não entendia Por que o marido Tinha essa aversão A meninas Em novembro de 1998 Joshan Tinha 14 anos E morava em Jacksonville, Florida Um bairro tranquilo Com uma boa vizinhança Crianças brincando o tempo todo E uma dessas crianças Era Madeline Clayton Uma garotinha de apenas 8 anos Vizinha e amiga de Joshan O assassinato Em 3 de novembro de 1998 Segundo Joshan Madeline Clifton Foi até a sua casa Ele estava só em casa Chamou ele para jogar beisebol É um esporte Aqui no Brasil Não é tão reconhecido assim Comparado ao nosso futebol Joshan chamou a garotinha Madeline Clifton Para brincar dentro de casa Embora Não pudesse receber criança dentro de casa Ele sabia que o pai não gostava Enquanto ele estava jogando beisebol Joshan acertou a bola No rosto da garotinha Ela começou a gritar Começou a chorar Começou a sangrar Foi então que Joshan Arrastou ela para dentro do seu quarto Com medo do pai Ficar nervoso Para chegar Encontrar ela lá Então ele pegou e começou a acertar O taco de beisebol na cabeça De Madeline Clifton Para ela parar De gritar Para ela parar De chorar Ele disse também que a roupa inferior dela Saiu Enquanto ele arrastava ela da sala para o quarto A roupa da parte inferior Sumiu Quando o pai de Joshan voltou para casa Steve Joshan começou a conversar com o pai Interagindo com ele Antes de entrar Antes de voltar para o seu quarto Ele pegou um kit de ferramentas Depois ele voltou para o quarto O desaparecimento de Madeline Clifton O desaparecimento de Madeline Clifton Foi relatado por volta das 5 horas da tarde Esse jogo Essa brincadeira deles dois Foi pela manhã Os policiais e voluntários Começaram a procurar a garotinha Durante 6 dias Joshua Ele se deu como voluntário também Começou a procurar a garotinha Anos depois Ele afirmou Que passou semanas e mais semanas Vivendo em negação Disse Joshua Abre aspas Eu estava me colocando Em um mundo de fantasia Em que nada havia acontecido Esse era meu mecanismo de defesa Para tudo quando eu era criança Fecha aspas Em 10 de novembro Especificamente 7 dias depois do desaparecimento A mãe de Joshua Limpando a casa Verificou dentro do quarto do filho Uma mancha de água Ela imaginou Que aquela mancha de água Vinha do colchão De água do filho E foi lá verificar Ela verificou E viu que Existia algo estranho Uma fita de silver tape Estava tampando Um local específico Do colchão de água Ela imaginou Que o filho fez isso Para não tomar reclamação Que ele furou sem querer O colchão de água E para não tomar reclamação Do pai Que era agressivo E não ficar de castigo Ele tampou E deixou lá Foi então Que a mãe pegou E destampou E sentiu algo Gelado Extremamente gelado Ela pegou a lanterna Foi verificar Era o corpo de Madian Clifton Ela saiu Mediamente da casa E foi Contactar A polícia Foi contactar Os policiais Joshua Foi preso Naquele mesmo dia Na sua escola E horas depois Ele confessou O assassinato A polícia E os promotores Contestaram Em relação A versão De Joshua Que a bola Tinha pegado No rosto da garotinha Na autópsia Foi revelado Que o olho dela Não foi machucado Teve nenhum hematoma A autópsia A autópsia Também não comprovou Nenhuma agressão sexual Na garota Embora o assistente-chefe Do ministério público Disse que É contestável Essa ideia De que Joshua Arrastou a garotinha E a roupa De baixo Inferior da menina Saiu Porque No corpo da menina Não foi encontrada Nenhuma sujeira Nenhuma Nenhuma poeira No corpo dela O julgamento A condenação Joshua Joshua foi julgado Como adulto E seu julgamento Foi em 1999 Os jurados Rapidamente condenaram Assassinato Em primeiro grau E logo Ele foi condenado A prisão perpétua Sem possibilidade De liberdade condicional O advogado De Joshua Richard Não convocou Uma testemunha Para a defesa Algo que Os promotores Depois disseram Que foi Surpreendente E uma estratégia Também muito arriscada Richard Pretendia Basear Grande parte Da defesa Em um argumento Final Para os jurados Onde afirmou Que a morte De Madden e Clifton Foi um ato Que começou Como um acidente E deteriorou Por meio de pânico Que o beirou A loucura Ele também Desencorajou Joshua De testemunhar De acordo com Joshua Richard O advogado Nunca tentou Questioná-lo Sobre o assassinato Quando ia visitar Joshua Na cadeia Antes do julgamento Ia apenas jogar Xadrez Com ele A mãe de Joshua Discordou Da estratégia De Richard Mas o pai Disse que era Para deixar O advogado Fazer seu trabalho Um ano depois Em 2000 O pai de Joshua Steve Morreu em trágico Acidente de carro Joshua Completou Seu desenvolvimento Educacional Na prisão Ele também Concluiu Um diploma Paralegal Em 2007 E a partir de 2008 Trabalhou para ajudar Os presidiários Com seus recursos Joshua Se recusou A escrever Uma carta De desculpa Para a família Da garotinha Madian Clifton Dizendo que Eles mereciam Um pedido De desculpas Pessoalmente Já que eles Não seriam capazes De ver sua sinceridade Na carta A mãe De Madian Clifton Posteriormente Declarou Que não tinha Nenhum interesse Em falar Com Joshua Joshua Hoje está Com 36 anos E sua mãe Começou a buscar Outros recursos Para o julgamento Dizendo Que na época Para o assassinato Joshua era muito novo E a pena Tinha que ser Mais leve Dois dos oficiais Responsáveis Por sua sentença O procurador estadual E o xerife Admitiram ter dúvidas Sobre dar Uma sentença De prisão Perpétua Sem condicional Para o jovem De 14 anos O procurador Disse que lamenta Não oferecer A Joshua Um fundamento De homicídio De segundo grau O que teria dado Ao juiz Mais descrição Na sentença E expressou Seu apoio A eventual Clemência Ou liberdade Condicional Para Joshua E você Verdadeiros O que acha Família? Diga aí Josh agora Com 36 anos 22 anos Presos Ele merece A liberdade Condicional Se você Não é inscrito Inscreva-se Faça parte Da família Verdadeiramente Muito obrigado Por ficar até aqui Siga a gente Na nossas redes sociais Deixar na descrição Muito obrigado Verdadeiros Sinta-se abraçada Sinta-se abraçada E até o próximo vídeo Tchau Tchau